Vou ajudar, mas tenho que fazer algo antes. Voltarei em breve. Voltarei em breve. Solve. Olha o preenze. Está com essa voz erótica. Está com essa voz erótica. Dentro de a orelha. É, dentro da orelha. É, dentro da orelha. É intracolar. É intracolar. Nossa, sei lá. Sim, mas é um JBL, né? É, funciona. É, funciona. eu vou tá já é corpo limbo e aí e aí e o que está fazendo e acendendo seus fogos e você não desiste não é ah vai garantir uma colher se você usa adaptador é adaptador sai é mas um coração egípcio não pode ser dado o tefres significa satisfeito em nossa língua mas ele nunca esteve ele nos largou para as hienas e crocodilos mas crocodilos podem ser derrotados o capitão já se foi levante-se conte aos outros derrotou o capitão nossa você é um louco rapaz que que o cara tá fazendo aqui o cara tá criando tumulto aqui ó eu me juntaria a você vai é que é tumulto entro ele tá afim de criar tumulto e aí e aí e aí e aí Sim, esse papo dele tá namorando, é sério, é zoeira Tá bom, deixa falar mais nada Pô, aí é dose E a mulher aí Me acompanha, me acompanha numa... Volta aqui, doida É bom ter de volta o homem com quem me casei Aonde estamos indo? Vamos, Medjai Rebeldes estão acampados A oeste daqui, perto do Forte de Bubastes Vamos nos encontrar com eles Rebeldes? Tratar com eles não nos coloca contra Alexandria? Alexandria entende de intrigas, Medjai Ah, o Play Noir é jogaço, cara É um super serviço pra quem tem um bom PC, né? Que não sejam oficiais É porque ele usa duas contas, né? Ele permite que você jogue ao mesmo tempo nos dois Temos que ter cuidado Rebeldes não tem muita fama de hospitaleiros Eu os avisei Eles estão a... A vista também é... Sou a Renos Mandei avisar da Filadélfia que estávamos vindo Precisamos de ajuda Perdeu seu tempo Desculpe, não podemos ajudar Não estamos pedindo caridade Oferecemos comida, suplementos e informações Em troca, queremos apenas proteção pro nosso povo Não espalha, não espalha Capturaram o nosso líder perto da represa Então talvez a gente possa ajudar Não espalha, não espalha Não espalha esse tipo de informação Falada ao vivo É só olhar, pô Se você não botou o som, não dá Só o sargento Não é só O meu é que você erra já Então Estou baixando aqui a transmissão O que você erra já Ok. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. Vai ser separado, não vai interferir em nenhum dos jogos. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. O Forza Horizon 4, ano que vem que vai divulgar. Ah, isso para poder divulgar. que tu me viu, cara? Boa pergunta, cara. Não, não. É diferente. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. A ideia dos jogos é, o motor gráfico é o mesmo. Deve ter só uma melhoria ali de um ano pro outro, de conseguir tirar mais alguma coisa do básico. É, como saiu o 7, eles vão pegar todas as melhorias do 7 e vão passar pro Forza Horizon 4. E assim vai. Sempre pega uma tecnologia melhorada e vai passando pro outro. Sim. Como ataca soldados tão abertamente? Não teme ver a Grécia descartar? Sou Bayek de Siwa. Tenho mais medo de ver o Egito dormir. O Siwano, louco. É a própria desenvolvedora da franquia Forza, né? Não precisa nem falar que não vai se excluir. Sim, sim. Eu tenho notado, gente, que assim, os actions em geral estão navegando pra essa direção de actions e RPGs, né? Cada vez mais, eles têm... Pode, por máximo que o jogo se mantenha action, ele começa a beber aquela fonte de melhoria do personagem. Basicamente todo em action, né? Ou, perdão, basicamente todo em RPG. Ah, mano. Para com esse papo. Mano, é alto. Não, o pessoal tava falando aí que tá rolando um... um Snapping Go aí, um Splink Splash. pra pegar o Loctail barato. Uhum. Um. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, está ali o viadinho O que é isso? 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 Oi Porra, mano Qual é o problema de vocês? Tá todo mundo me matando nessa fase Cara, esse Ele tem um americano aqui Que todo dia que eu tô transmitindo ele entra Ele já deve estar de saco cheio De ouvir minha voz, porque ele não entende o que eu falo É só a voz, né Ele só escuta Dá o que? Nada Não é não, meu amigo Pode falar Trompas Voces Alguém mais está atacando forte Parece que a file inteira se voltou Vou chamar as tropas A corrupção A corrupção Acaba Encontrar É estranho É estranho Porque assim Pelo que eu sei Pelo que eu sei Você E a sua jogaria com amigos Mas assim Tem horas que eu tô jogando E aparece Pessoas que eu nunca vi No set Tá no set Toma Eu vou ouvir Sim, sim Caraca Caraca Tem uma multidão aqui Fazendo festa comigo Agora Tem coisas interessantes Que você percebe Quando você joga Com o drive Atara Alheios Uma das coisas Que eu percebi É que o Mike Aibarra Não gosta De Não gosta Muito De Forza Larra Não gosta De Forza Não Jogou Jogo Jogou nível 1 Jogo É nível 1 De Coleção Do set Ou Coleção De carro Né Então Com Comprando O carro No jogo Ele vai Marcando Essa Para você E o Mike Aibarra Só tá No nível 1 Engenheiros Que faz Que Fez Que Trabalha Na verdade Ele é um Chefe De acesso Né Software Ele é Desde o 360 Desde o primeiro Na verdade Ah É Raposa Tatu É É É Uma Raposa Tatu Ela Tem Um Misto É Um Misto De Raposa E Tatu Melhor Melhor eu contar Para a página Série Sobre o Serre Ele não Vai Gostar Vai ver que eles Desistiram No meio Do Vai ver que eles Desistiram No meio Do processo Só Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Pelo amor de Deus, o cara não morre, tá com fogo no cara e morre. Se ele tivesse no mesmo nível que eu, não digo nada, mas tá abaixo. O jogo tá me roubando já. Tá afim de me zoar, jogo? Eu sou isso. Parabéns. Somos um muro. Vou arrancar... Caramba, caramba! 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 Vai. Nunca. Nunca. Bom celular, gostei muito Ele mistura 3D com 2D Bom celular, gostei muito 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 Bom celular, é bom Bom celular, gostei muito Bom celular, é bom Bom celular, é bom Bom celular, gostei muito Bom celular, é bom 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 Bom celular, é bom, é bom, é bom És bom, é bom… Obrigado. 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 Já ouvi falar que... Já ouvi falar que o filme ficou devendo. Que o filme ficou devendo. Ficou uma coisa assim meio... Não, tudo bem. Sabe que... Às vezes a gente gosta de... Mais porque a gente tá afim de ver, né? E não porque realmente é bom ou ruim. Não! Batman Superman pra mim. Batman Superman pra mim. Foi uma tentativa frustrada de fazer uma colcha de retalho. Uhum. É... O tempo todo agora. É assim? É, cara... É... 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 Na boa, cara. Quem é que faz um filme? Quem é que grava um filme de três horas hoje em dia? É... É... É doido, mano. Pra façar isso, não. É... É... E ainda... O Bucan, que é pior. Que parece cinco. Ô praga É, o flash eu vi até o segundo app com o elástico, com o homem borracha lá Homem borracha, é o plastic man né, é o homem elástico É, eu tô sabendo O problema é que eu tô muito enrolado Eu tô muito enrolado, cara Ah tá, eu vi, pra você ter ideia, eu vi o que acaba eles na porta do metron Que eu não sei se é o metron ou não Né, por... Ah tá, eu vi, pra você ter ideia, eu vi o que acaba eles na porta do metron ou não Tá escalando, derrubem ele Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí, o que? Engole essa agora! Aranha de merda! Não vai fugir assim! Gente, tu morreu! 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 Obrigado. Atenqueceu? Estreia o inimigo! Estreia o inimigo! Até mais Falou Olha que bonitinho, leões no nível 30 Olha que bonitinho, olha que bonitinho Caraca, é um covil de leão aqui, olha Cavalo, acho melhor tu sair daí, cavalo O bicho vai pegar Caraca, é um covil de leão aqui, olha que bonitinho Caraca, é um covil de leão aqui, olha que bonitinho Caraca, é um covil de leão aqui, olha que bonitinho Caraca, é um covil que atrasou Caraca, é um covil de leão aqui Amém. 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 Qualquer dia desse, eu chamo esse cavalo, ele não aparece. Eu jogo ele de penhasco.. Vai, desce, cavalo. Tirei a pé. Obrigado. É, porque na verdade o que acontece é o seguinte, quando você começa a jogar, não, ele não vai, entenda bem, não quer dizer que ele vai trocar o teu drive-up pelos teus amigos que você não, não tão aí. Mas é que você tá ganhando muito fácil as corridas, aí ele vai botar o jogo mais difícil pra você. Vai, pior é que vai. Ele pega meu drive-up e joga mais perto do teu nível de jogo. Ele aumenta a dificuldade do meu drive-up. Eu acho. Porque se fosse assim, eu não jogaria com um monte de gente. Jogo mais com o meu, principalmente com o Brambis. Não é que o drive-up do Brambis. Seja difícil. O drive-up, eles ficam todos iguais. Mas quando você pega um drive-up e aumenta ele pra 100%, ele vai pro nível de piloto que o cara é. Obviamente ele vai jogar com os pilotos com mais dificuldade, ele vai te dar mais dificuldade. Baec. Baec. não dá para ver nada direito não dá para ver nada 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 Qual o jogo? Cara, usa o... O drone. E usa as linhas de estrada e tal pra dividir em pedaços. O mapa. As estradas fazem corte nas áreas. Talvez você tenha fingido que o mundo está fechando um cerco. Retransmissão. Segmento 4. Obtendo contemporaneidade. Passaram-se 99 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. Vamos deixar o momento aqui. O mensageiro. Paravão, meu pai baique. Paravão, meu pai baique. Paravão, meu pai. 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 Paravão, meu pai.